Olá, eu sou José Carlos de Valverde, essa é minha parceira, Vanessa Guerrão. A gente queria falar rapidamente para você sobre alguns fundamentos de dança de salão. Às vezes você faz as coisas, quem já dança, não sabe o nome. Sílabos é o nome dos passos de fundamentos de dança, ou nómina, como pode ser chamado. Tudo tem nome, né? Vamos falar nessa oportunidade do lockstep, que é o passo fechado. Parece muito, é muito bonito, muito interessante, dá cor a muita dança, mas muita gente não sabe o nome. Não tem a base de passagem, vamos pegar aqui, por exemplo, o Zouk. Não tem a base de passagem do Zouk, passa o cavaleiro, passa a dama. O lockstep, ou passo fechado, é a opção que o cavaleiro faz, em vez de, na base de passagem, ele girar na vez dele, como ele faria, ele opta pela outra direção, pelo lado direito. Então, um lockstep, um passo fechado, é esse movimento para o outro lado. A dama está na vez dela passar, naturalmente. Então, no lockstep, no passo fechado, é só o cavaleiro que abre mão da passagem dele, na vez, na minha vez de passar. Mas a dama não abre mão da vez dela de passar. Olha aqui o lockstep de novo, no Zouk. E base de passagem. Alternando uma base de passagem com o lockstep, nesse caso aqui, falar um pouco de sistema de dança, paralelo, mão esquerda na mão direita, sistema paralelo de dança. Se eu cruzar a mão, mão direita na mão direita, chama-se sistema cruzado de dança. Também é possível fazer o lockstep com sistema cruzado. Olha aqui, trocando de mão. Tem até figuras lindas, como é o lockstep com giro, muito comum ao Zouk. O lockstep também aparece no forró, aparece no soltinho, danças abertas, em geral, aparece no lockstep. Olha ele aqui, por exemplo, no forró, eu dançando no forrózinho. Olha que interessante como aparece, por exemplo, até um lockstep lindíssimo, que é o lockstep com laçada. Olha que bonito. Aparece tudo na vez do cavaleiro passar. Lembrando, ele opta, em vez da base de passagem, ele passar girando, deixa eu voltar para cá, ele opta em virar para o lado direito e cerca a parceira. Então, ele abriu mão da passagem dele, a dama não abre e aí dá toda a cor de vários passos, muito lindíssimos. Vamos ver isso em algumas músicas? Vamos ver isso em algumas músicas, muito lindíssimas. Vamos ver isso em algumas músicas. 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 Vamos ver isso em algumas músicas.